Um homem de 23 anos morreu e uma mulher de 27 ficou gravemente ferida após uma colisão entre a moto em que viajavam e um carro. Isso aconteceu na BR-407, lá em Picos, no sul do Piauí. Os dois veículos trafegavam em sentidos contrários, um de lá pra cá, outro de lá pra cá. O carro invadiu a contramão, atingiu a moto em cheio, meu Deus. O Danilo Relieser, nosso repórter, vai contar essa história. Rapaz, o bisperigoso é moto, rapaz, em estrada, viu? Porque o capacete não protege, né? A cara do motoqueiro fica exposta. O carro tudo bem, tem quatro pneus, né? Mas é isso. Vamos falar com o repórter Danilo Relieser. Tem mais informação. Alô, Danilo. Um grave acidente foi registrado no município de Picos, na localidade Samambaia. Envolveu dois veículos. De acordo com as informações divulgadas pela PRF, um carro e uma motocicleta vinham na mesma pista, quando o carro acabou invadindo a pista contrária e atingiu o homem que estava na motocicleta e também uma segunda vítima que estava na garupa. O condutor da motocicleta foi identificado como Ivan, do bairro Morada do Sol. Já a vítima que vinha na garupa foi identificada como Rafaela, de 27 anos. De acordo com as informações iniciais, o SAMU chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, o condutor da motocicleta, o Ivan, de 23 anos, já estava morto. Já a Rafaela teve a sua perna decepada devido à forte colisão. As vítimas foram levadas pelo SAMU para o Hospital Regional de Picos e a Rafaela precisou ser submetida a uma cirurgia. A perna dela foi decepada do joelho para baixo, mas os médicos precisaram amputar toda a perna devido à extrema gravidade do acidente. Os veículos envolvidos foram a Chevrolet Tracker, as placas desse veículo são de Picos, e uma motocicleta Yamaha YB-125, com a placa de Osasco, São Paulo. Conforme informações preliminares, o Chevrolet Tracker, que seguia o fluxo no sentido Picos, geminiano, saiu da sua mão de direção e veio a colidir frontalmente com a motocicleta, que seguia com dois ocupantes. Os ocupantes da motocicleta ficaram gravemente feridos e foram atendidos no local pelo SAMU e, em seguida, encaminhados para o Hospital Regional Justino Luiz. E o condutor da tráquer se evadiu do local. Cuidado, gente, essas estradas não são brincadeira. Carro, moto, moto, carro, bicicleta, tudo é perigoso, né? Carro, moto, carro, bicicleta, tudo é perigoso, né?